O que é o Senhor? 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 O que o Senhor? O que é o Senhor? O que é o Senhor? O que o Senhor? O que é 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 o Senhor? E o Senhor? O que é o Senhor? O que é o Senhor? O que o Senhor? O que é o Senhor? O que é o Senhor? O que é o Senhor? O que o Senhor? O que o Senhor? O que é o Senhor? O que é o Senhor? O que o Senhor? O que o Senhor? O que o Senhor? O que é o Senhor? O que é o Senhor? O que o Senhor? O que é o Senhor? O que 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 o Senhor? E o Senhor? O que 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 o Senhor? O Senhor? O que 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 o Senhor? O Senhor? O que 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 o Senhor? O Senhor? O Senhor? O que 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 o Senhor? O o Senhor? O que 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 o Senhor te ama? O que o Senhor? O que o Senhor? O que o Senhor? O que o Senhor?